Bom, boa tarde. Gostaria de começar agradecendo enormemente pelo convite feito pelo Pedro e pelo pessoal do CTM, do IFIX, do Laimé, por estar novamente na oportunidade de compartilhar com vocês esses momentos que, para mim, sempre foram muito significativos. Reencontrar pessoas muito especiais na minha trajetória de formação, que foi feita toda aqui no IFIX, na Unicamp, na Antropologia, e que envolveu, por algum tempo, pelo tempo que foi possível, esses encontros que nós fizemos a partir do Laimé, no grupo com a Constituição do CTM. Então, fico muito feliz de rever muitos de vocês. E acho que o encontro expressa muito da intensidade que nós tínhamos nesses momentos de discussão que passavam por Simondon e por várias outras coisas, mas que, no meu caso, acho que, ao contrário do Pierre e do Carlos, não necessariamente implicaram uma incorporação do pensamento do Simondon em toda a sua complexidade e potência de uma forma mais explícita. Acho que, no primeiro dia, o Eduardo Viver de Castro falou do Simondon como uma espécie de baleia que, eventualmente, surge. E, quando ele disse isso, eu falei, para mim, acho que é mais um monstro do Lago Ness do que uma baleia, porque eu acredito que ele existe, embora eu não consiga, em muitos momentos, perceber exatamente, visualizar. Mas eu queria dizer que, nesse momento, depois desses dois dias intensos, eu visualizei, por vários momentos, as baleias nas quais ele falava. Acho que queria agradecer a todas as mesas anteriores que possibilitaram esse encontro, essa afecção. Bom, nesse sentido, justificar a minha presença, que foi negociada com o Pedro, de certa maneira, como uma espécie de irresponsabilidade, porque acho que sou incapaz de fazer qualquer tipo de analogia conceitual justa, embora perceba, sinta muitos dos efeitos dessa perspectiva que eu acho que... essa cosmologia simondoniana que a gente foi acompanhando nesses dias. Bom, então, eu queria, de certa maneira, não preparei uma fala estruturada, como quase todos fizeram, porque, de fato, como não estou num momento da minha trajetória de repensar algumas perspectivas, um pouco as coisas que eu vim pensando até agora, e, de certa maneira, esse movimento em direção ao simondon tem a ver com uma intenção que está, acho que, de certa maneira, em sintonia com tudo isso, de mudar um pouco o foco da minha reflexão para... se a gente disser que a gente pode pensar nessa distinção, mas mais para os objetos, e, no meu caso, para objetos que são produzidos em contexto da tecnociência. Então, a minha fala vai ser mais experimental e relativamente caótica, um pouco tentando recuperar as minhas experiências de pesquisa. Então, eu comecei... O meu mestrado foi... Minha entrada para essa questão dos objetos e a volta agora, a releitura que eu penso em propor tem a ver com uma espécie de revisita da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre contraceptivos hormonais que prometem e promovem a supressão dos sangramentos menstruais. São hormônios que foram... passaram a ser mobilizados com uma finalidade contraceptiva, mas que, por algumas peculiaridades que eu pretendo explicar, provocam esse efeito de... de extinguir os sangramentos nas mulheres que os usam. Então, estou, evidentemente, falando de reprodução de corpos femininos e de contracepção. Mas, retomada da minha pesquisa de mestrado, porque eu, naquele momento, lidei com uma etnografia desses contraceptivos, pensando neles de uma perspectiva biográfica. É como se... eu procurava, ao etnografar congressos de medicina, entender um momento da entrada dessas substâncias como produtos no mercado farmacêutico. Foi de onde eu parti da minha pesquisa. E, num segundo momento, no doutorado, eu também lidei com uma pesquisa biográfica, mas biográfica no sentido clássico da palavra, lidando com a escrita sobre a vida de uma pessoa, que foi um médico que mobilizou muitos recursos para a produção desse tipo de tecnologia contraceptiva. Então, só para situar a minha formação e dizer que o meu olhar sobre esse tipo de objeto foi inicialmente pautado por essas duas preocupações com a escrita sobre a vida. A escrita sobre a vida de substâncias, no primeiro momento, escrita etnográfica, porque, considerando o resultado dessa experiência de pesquisa que foi a dissertação de mestrado, e a escrita também da tese, que, na verdade, se contrapõe ou se produz a partir da escrita autobiográfica desse médico, a qual eu tive acesso durante a pesquisa. Então, são duas noções que ainda estou tentando pensar, e acho que, de certa maneira, tive várias intuições interessantes no evento, de escrita, grafia e de vida. Existência, ser, indivíduo, meio, quer dizer, o que podemos chamar a partir dessas concepções, o que encaixa nessas duas palavras. De certa maneira, então, a minha intenção é pensar as relações entre etnografia e biografia, e que tipo de escrita antropológica se pode conceber levando em conta a existência de pessoas e coisas numa perspectiva que se tem chamado de simétrica, mas que também é maravilhosamente ilustrada pelo trabalho do Carlos e do Pierre, os dois, tanto a sua fala quanto a sua tese, e que pode, me parece, perfeitamente se pensar também a partir da perspectiva do Simondon. O meu projeto de pesquisa recente, embrionário ainda, de certa maneira, é pensar numa possibilidade de lidar com a ideia de biografia dos artefatos tecnocientíficos numa perspectiva simétrica, e, portanto, pensar que tipo de antropologia é possível para lidar com esse social amplificado que leva em conta objetos para além da tecnofilia ou da tecnofobia, o que é bastante delicado no caso da reprodução. Então, pensar substâncias, quantidades, formas, técnicas de uso desses hormônios sintéticos, é um pouco o campo de reflexão que tem definido minha pesquisa, e pensar o que envolve a sua estabilização como artefatos que são, de fato, incorporados, primordialmente ainda por mulheres, embora a pílula masculina seja, como eu já tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês, uma promessa, não se, nesse sentido, existe no sentido abstrato, mas não se concretizou como um artefato industrial efetivo. Mas o que envolve a incorporação dessas substâncias, seja via indústria farmacêutica, seja, como aconteceu e acontece ainda, via programas de controle populacional ou de planejamento familiar, seja ainda via atendimento médico individualizado, do tipo farmácia de manipulação, que é o caso que eu estudei na minha tese, ainda que não na profundidade que talvez pudesse ser feita por uma série de razões, que é o caso dos consultórios médicos do Elcimar Coutinho, que foi o médico cuja trajetória eu estudei, que tem uma espécie de produção exclusiva dessa tecnologia que ele desenvolveu, dos implantes subcutâneos, sobre o qual eu pretendo, se eu conseguir falar um pouquinho.